Saudações acadêmicas, retornando por aqui, vou relatar aqui um texto do professor Alfredo Augusto Becker, no qual ele vai abordar essa classificação doutrinária entre tributos diretos e indiretos e o quanto que essa classificação é artificial e simplista, e o quanto que ela pode nos levar a entendimentos equivocados sobre esse efeito da repercussão econômica, para ser feito, que é basicamente o critério adotado para a divisão de tributo direto e indireto. Essa parte que eu vou estudar aqui, ela está dentro do capítulo de substituto legal tributário, e para começar a entender ela é necessário entender uma terminologia que ele propõe sobre o que é incidência econômica, incidência jurídica, o que é repercussão econômica ou jurídica, o que é contribuinte de fato, contribuinte de júri. Então, ele introduz o texto informando aqui que o fenômeno econômico da repercussão tributária é de competência aqui das ciências, das finanças públicas e dos estudiosos das políticas fiscais. Então, para investigar esse fenômeno, os especialistas aqui devem recorrer a conceitos econômicos com a sua respectiva terminologia econômica. Agora, quando o jurista tenta construir e criar uma regra jurídica tributária, ele necessita que, já que ele está pegando fenômenos econômicos, o direito tributário lida com isso, ele vai ter que conhecer esses conceitos e conclusões fundamentais dos fenômenos econômicos e da repercussão do tributo. Então, é aí que ele vai assumir um grave risco de, eventualmente, intoxicar, contaminar a sua atitude mental, jurídica, porque ele vai estudar, vai ter que ter em mente essa questão da repercussão econômica, que vai estar em livros de economistas, livros de finanças, que utilizariam, por exemplo, terminologias econômicas, conceitos econômicos. Só que, quando o jurista pega esses conceitos, essa terminologia, ele tem que se lembrar que esses conceitos econômicos, eles são aplicáveis exclusivamente ao plano da ciência econômica, da ciência das finanças públicas. Por sua vez, os conceitos jurídicos, eles são aplicáveis exclusivamente no plano jurídico, no mundo jurídico. Então, é necessário aqui saber dessa separação. Conceitos jurídicos são válidos para o plano jurídico, Conceitos econômicos são válidos para o plano econômico, das ciências fiscais, das políticas fiscais, enfim. Mas, é um grande convite aqui, é um grande risco que o jurista assume, de incorrer aqui numa imprudência de desprezar aqui que ele está lidando com conceitos econômicos. Então, ele vai ter um erro metodológico, vai ter um erro contra a pureza científica da terminologia, e aí vai viciar, contaminar a sua atitude mental na hora de tentar desenhar regras jurídicas, porque vai existir, de repente, uma mescla entre conceitos jurídicos e conceitos econômicos. E aí, qual vai ser a conclusão disso? Que as soluções apresentadas pelos juristas, as regras jurídicas, ao se utilizar nesses conceitos econômicos, não vão ser válidos nem para a ciência jurídica e nem para a ciência econômica. Vai ser o tradicional pato, que tem asa, mas não sabe voar, e tem nadadeira, mas não sabe nadar direito. Então, o cerne aqui desse texto é justamente alertar para essa impropriedade de se intrometer na ciência econômica, na ciência do outro, na ciência do vizinho, e tentar enfiar os pés pelas mãos e distorcer muitos conceitos econômicos, porque ele vai ter que dar um tratamento jurídico em cima deles. E aí, para entender por que essa classificação, que vai a partir dessa confusão, desse embaralhamento aqui entre ciências, para a gente entender isso, é necessário, primeiro, dar uma passam aqui em algumas locuções que são utilizadas aqui para estudar a fenomenologia do substituto legal tributário, que o abuso aqui dessas expressões foi tão generalizado, foi tão generalizado aqui pelos financistas e também pelos juristas, que, de novo, a gente volta para aquela ideia de contaminação da atitude mental, tanto do economista quanto do jurista. Então, o professor Alfredo Augusto, ele vai propor um conceito válido para cada uma dessas locuções que eu vou mencionar aqui, e, por óbvio, eu estou acompanhando nos meus destaques aqui que eu fiz para trazer de uma forma mais correta para vocês, e para mim, no caso, sempre tem que me lembrar disso. A primeira expressão que a gente tem que entender é o que é incidência econômica do tributo. É incidência econômica, a gente vai ter que dar uma olhada para a trajetória da repercussão econômica. Mas, antes de dar uma olhada nisso, vamos tentar entender o que seria um tributo para o Augusto Becker. A questão é uma coisa que, o objeto, que, segundo ele, é objeto da prestação jurídica tributária, e a consistência material desse objeto, que seja um dinheiro, uma coisa, ou um serviço que vai ser cobrado, e aqui, no direito brasileiro, o serviço, não se pode pagar tributo com serviços, é bom lembrar disso, mas o livro é antigo, seria um valor econômico relevante. E a satisfação da prestação jurídica tributária tem como resultado a perda do bem. No caso, no nosso Brasil atual, a perda do dinheiro, ou a perda da coisa, no caso, do lado da ação de bem imóvel e pagamento. E aí, a pessoa que vai satisfazer a prestação pela entrega desse objeto, ela vai sofrer, no plano econômico, um ônus econômico, que vai ser repartido parcialmente ou integralmente com outras pessoas de uma cadeia econômica, que vão ser os sujeitos, os atores, os players de algum fenômeno econômico de repercussão do tributo. A gente imagina aqui uma produção de um iogurte, que a gente verifica lá desde o cara ordenhando a vaca, vendendo lá para a Parmalat, a Parmalat empacotando ali, colocando a marca, vendendo para o atacadista, vendendo para o marejista, vendendo para o consumidor final. A gente vê essa cadeia aqui, ela existe em cada ponto, operações que vão ser fatos geradores de CMS, de PI, talvez, de algum imposto, e que cabe ao vendedor aqui sempre repassar com toda ou parte o valor desse tributo. E aí isso vai depender de uma série de questões. Uma série de questões. Mas a incidência econômica é a parcela desse ônus econômico tributário, ou parcela ou totalidade, que vai ser subortada definitivamente por uma pessoa. porque as pessoas, ou elas vão conseguir segurar e não vão repassar, por questões de elasticidade, ou elas vão simplesmente, aumentou o imposto, repassar tudo para o consumidor. Repassar tudo para o consumidor. Só que muitas das vezes não vai conseguir, por milhares de fatores. Milhares de fatores. Seja por causa da sua margem de lucro estimada, seja porque o consumidor, ele não é elástico. Por exemplo, imagine um remédio para diabetes. Se o fabricante aumentar o preço, a maioria dos pacientes vai continuar comprando aquela questão. Então a parcela desse ônus econômico que é suportada definitivamente por uma pessoa, e que no caso o diabético, na hora de comprar o remédio, que é um imposto majorado, é a incidência econômica do tributo. Então é essa parcela aí que ficou aqui no nosso caso para o consumidor final. E o que seria a incidência jurídica do tributo? É uma criação artificial, que é no momento aqui lógico, posterior aqui à realização da hipótese de incidência, uma regra jurídica tributária ela vai incidir sobre a hipótese de incidência. Então o legislador cria uma hipótese de incidência, alguém se enquadrou ali naquela hipótese de incidência, e aí, quando temos aí o fato gerador da obrigação, vai se irradiar uma relação jurídica tributária dentro da qual vai existir aqui o dever de alguém efetuar um sujeito passivo, efetuar aqui uma prestação jurídica. E aqui o objeto dessa prestação, que vai ser satisfeita, vai ser o tributo. Então a incidência jurídica, nesse caso, é o nascimento aqui desse dever jurídico tributário que vai ocorrer após a aplicação da regra jurídica sobre uma hipótese de incidência. E aí temos que diferenciar ainda o que é o contribuinte de fato e o que é o contribuinte de juiz. O contribuinte de fato é a pessoa que sofreu incidência econômica do tributo, na concepção aqui, no conceito, volto e repiso, do Alfredo Augusto Beck. Então é o diabético. Ele é o contribuinte de fato. É quem sofreu realmente a incidência econômica que suportou definitivamente o ônus econômico do tributo de forma total aqui ou parcial. Porque ele não pode mais repercutir sobre outra pessoa. Ele vai consumir lá aquela insulina e não tem mais como repartir. A não ser que, não sei se isso poderia acontecer, mas o diabético ele é financiado por alguém. E aí esse alguém que está pagando remédio para o diabético é a pessoa realmente que é a pessoa que comprou a insulina que não o diabético é a pessoa que seria o contribuinte de fato. Que é a pessoa realmente que teve que desembolsar ali o dinheiro para satisfazer o tributo. E também tem o contribuinte de júri que é ligado aqui a pessoa que sofre a incidência jurídica do tributo. Então, leia, se a gente percebeu com o ICMS ele é um tributo de consumo o diabético ali que está adquirindo a insulina ele não vai pagar X de ICMS X por cento de ICMS para o governo. É provavelmente ali a farmácia que está vendendo aquele remédio que vai pagar para o governo. Então, esse seria o contribuinte de júri que é a pessoa que vai figurar no polo negativo da relação jurídica tributária. É o sujeito passivo da relação jurídica tributária que vai vincular o sujeito passivo que está no polo negativo com o sujeito ativo que é o Estado aqui no polo positivo. E a repercussão econômica do tributo é quando o contribuinte de júri ao satisfazer aqui a prestação jurídica a gente percebeu que ele vai sofrer um ônus econômico. Ele vai sofrer um ônus econômico. Ele vai repassar ou não mas ele vai sofrer um ônus econômico. E aí, esse contribuinte de júri ele vai procurar repassar esse ônus econômico e vai depender de uma série de fatores a outras pessoas. e isso aqui vai se ocorrer numa oportunidade em que o contribuinte de júri tiver alguma relação econômica com outras pessoas. E essa repercussão do ônus econômico do tributo do contribuinte de júri para uma outra pessoa vai poder novamente ser de forma total ou parcial e vai depender de uma série de fatores. E também vai poder repassar de uma forma para uma só pessoa ou também para uma diversidade de pessoas. e a pessoa que tiver sofrido essa repercussão do ônus econômico do tributo ela vai tentar de novo repassar esse ônus para outra pessoa e assim uma cadeia interminável. Só que ela uma hora acaba. Uma hora acaba. E quando esse fenômeno da trajetória do ônus econômico do tributo que vai sendo transferido sucessivamente e aqui de forma total ou parcial sobre uma ou mais pessoas essa vai ser a repercussão econômica do tributo. É a própria trajetória. A gente percebeu que a incidência econômica ela é parcela estática a questão a variável estoque a repercussão econômica seria talvez uma variável fluxo. E também temos que analisar o fenômeno da repercussão jurídica do tributo que ela vai se dividir em duas repercussões e vou tentar analisar ela aqui de forma separada. mas ela a fim de contrariar aqui ou ir na mesma direção mesmo fluxo aqui da repercussão econômica de um determinado tributo o legislador aqui ele ao criar aqui a incidência jurídica do tributo ele simultaneamente cria duas regras ele vai criar uma regra jurídica que vai otorgar aqui o contribuinte de diure de direito o direito aqui de poder repercutir o ônus econômico sobre uma outra determinada pessoa e aqui desde logo cumpre a advertir que essa repercussão jurídica do tributo ele não vai significar a realização da repercussão econômica porque novamente isso vai depender de uma série de fatores externos alheios alhures a ciência jurídica isso vai depender da ciência econômica isso vai depender de fatores de mercado que vão permitir ele repassar fazer essa repercussão econômica mas inclusive essa repercussão econômica pode ser não se realizar embora no plano jurídico tenha se efetivado a repercussão jurídica então ela pode ocorrer de duas formas que seria ou a repercussão jurídica por reembolso e aí vamos cair naquela ideia de duas regras que eu falei que vão existir e vai existir a repercussão jurídica por retenção na fonte a repercussão jurídica por reembolso é quando aqui a lei vai otorgar aqui ao contribuinte de direito ao contribuinte de júri o direito de receber de uma outra pessoa o reembolso do montante do tributo por ela pago e aí o exemplo é quando uma lei vai definir que o fabricante que seria o contribuinte de júri ele teria o direito de celebrar o contrato aqui de venda do produto ele teria direito aqui de acrescentar esse preço o direito de crédito do tributo mais o direito de crédito de reembolso do valor do imposto pago por ele do fabricante então ele vai criar aqui duas regras jurídicas basicamente a primeira que vai colocar esse contribuinte de júri como o polo negativo polo passivo da relação jurídica tributária enquanto o Estado seria o polo ativo e na realidade o contribuinte de júri é ser obrigado definindo que o tributo de júri seja obrigado a realizar essa prestação tributária essa prestação preguniária e uma segunda regra que vai ter como hipótese de incidência a realização de uma prestação jurídica tributária que vai se tornar devida após a incidência da primeira regra jurídica primeiro então ele se tornou que o contribuinte de júri e aí essa regra vai fazer com que haja uma segunda relação jurídica que vai ter no polo positivo aquela pessoa que foi o contribuinte de júri o fabricante no primeiro momento e no polo negativo uma outra determinada pessoa que vai ser um sujeito passivo que seria talvez alguém para frente da cadeia e aqui o conteúdo jurídico dessa segunda relação vai ser o próprio direito de crédito do sujeito ativo que é o contribuinte de júri contra um sujeito passivo que seria o chamado contribuinte de fato mas que ele somente será contribuinte de fato aqui para ser coerente com aquela primeira classificação se ele realmente suportar totalmente o ônus tributário porque se ele se suportar parcialmente vão ter outros contribuintes de fato ou ainda ele pode pegar esse ônus e conseguir repassar lá para frente da cadeia então ele não vai ser o contribuinte de fato ele só vai receber o ônus econômico mas ele vai conseguir repassar totalmente outra pessoa o terceiro vai ser o contribuinte de fato então ter isso em mente e uma outra questão da repercussão jurídica é a repercussão jurídica para retenção na fonte é quando a lei vai aqui otorgar o contribuinte de direito o próprio direito aqui de se compensar do montante do tributo com determinado débito que o contribuinte de júri tiver com uma determinada pessoa e aqui o exemplo dado seria um exemplo de uma sociedade anônima quando aprova em assembleia os dividendos ela vai tornar devedora desse dividendo para o acionista titular da ação só que o sujeito passivo da relação tributária do imposto de renda sobre o dividendo no caso da ação seria a própria sociedade anônima de modo que a lei vai definir que ela vai ter que pagar esse dividendo já que é muito mais fácil fiscalizar a sociedade anônima do que fiscalizar os acionistas então a sociedade anônima ela vai ao pagar o dividendo para o acionista ela já vai imagino que o dividendo seja de 10 reais imposto de renda seja de 20% seja de 2 reais então ao pagar o dividendo a sociedade anônima vai pagar só 8 reais e esses 2 reais ela vai reter na fonte para repassar para o sujeito ativo e aí esse seria o fenômeno da repercussão jurídica por retenção na fonte que acontece muito com quem trabalha pela SLT e tem que receber um salário mensalmente ele é descontado na fonte retido na fonte e na declaração de imposto de renda do ano seguinte é feita ali a compensação né tendo que pagar mais imposto de renda se ele teve outras fontes ou ter que direitos a restituições de imposto caso ele tenha algumas deduções né quais são as diferenças principais então do repercussão jurídica por reembolso e da retenção é que no reembolso aqui vai ter um acréscimo de direito em relação ao direito de crédito aqui ao contribuinte de júri que possui aqui em relação a outra pessoa em razão de determinado negócio jurídico já na retenção da fonte tem uma redução de um débito né perante aqui uma determinada pessoa em virtude de determinado negócio jurídico então em exemplos eu sou o fabricante da 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 Parmalat né o imposto é de 20% eu deveria ter que pagar o imposto de vou vender uma caixa de leite de 10 reais deveria pagar o imposto de 2 reais só que ao invés de eu pagar 2 reais ao invés disso eu vendo meu produto por 12 reais pra você né e aí eu repasso 2 reais para o pro estado a diferença aqui na sociedade anônima é que se você devia agora ao invés de você poder receber 10 reais você devia 10 reais então você devendo 10 reais você pode reter 2 reais então você só diminui 2 reais desse 10 reais então tu paga 8 reais e pega esses 2 reais e paga como tributo né então é basicamente aumento de um crédito ou redução de um débito então é isso e aí dada essas classificações o professor Alfredo Augusto Becker ele passa a bater aqui na classificação de tributos diretos e indiretos como uma classificação falsa e impraticável já que ela seria uma das mais julgadas né classificações de tributo que fundamenta pelo critério aqui da repercussão econômica né na qual direto seria o tributo que o contribuinte de júri seria o impossibilitado de repercuti-lo e o tributo indireto seria o tributo que o contribuinte de júri poderia repercuti-lo só que não é bem assim né só que não é bem assim pode haver casos em que o contribuinte de júri consiga repassar ou não o ônus econômico né e isso vai depender de fatores mercadológicos fatores econômicos né e aí quando a gente utiliza uma classificação jurídica e aí que está o problema para isso a gente se esquece que a gente está lidando com fatores econômicos e não pode né a gente classificar por lei ou enfim juridicamente algo que tem uma concepção totalmente distinta no plano econômico né e quais foram as origens disso o Alfredo Augusto Becker ele relata que aqui foram alguns precursores aqui da economia de finanças públicas que já se utilizavam nessa divulgação de tibutos indiretos e indiretos nas próprias obras dos fisiocratas né que são aqueles caras doidão lá que acreditam em uma lei do cosmos enfim que rege todo o universo enfim é uma questão muito controversa mas é uma classificação simplista e ela ela foi sendo adotada foi sendo tida como verdade que no decorrer do tempo quando foram surgindo os tributos automaticamente já eram batizados como tributos diretos ou tributos indiretos né e essa classificação automatizada é causa muitas distorções né porque ela não ela se esquece que a repercussão econômica do tributo indireto seria um fato necessário óbvio né e assim como é que uma própria isso seria um fato óbvio né porque óbvio né é uma aceitação pelo óbvio se o tributo indireto é o tributo indireto é aquele que repassa o ônus econômico seria uma coisa óbvia por que que é óbvio né e a essa obviedade inexplicável né falar que é óbvio é fácil mas saber explicar talvez seja um pouco mais complexo e aí essa obviedade ela desencadeou alguns reflexos que vão contaminar e aí sim é um grande problema vai contaminar a atitude mental dos advogados dos juízes magistrados ministros legisladores porque essa classificação com fundamento óbvio né e equivocada por sua vez ela servia essa classificação falha para apoiar para suportar decisões dos tribunais estruturação de projetos de reformas tributárias discussões dos legisladores relatórios aqui sobre pesquisas políticos fiscais planejamentos de órgãos executivos própria terminologia e classificação das leis tributárias e orçamentárias né então é muito perigoso esse óbvio esse óbvio e assim sem tentar explicar porque que tributo indireto é aquele que repassa que o ônus econômico e aceitar isso de forma cega isso é muito perigoso porque a gente sabe que não é assim tributo indireto é aquele posso ter uma determinada mercadoria um determinado fato que por mais que o tributo seja sobre o consumo por exemplo a pessoa não consiga repassar totalmente ou repassar nenhum pouco a parte do tributar a parte do tributo porque e suportar como se fosse um tributo direto né como se fosse um tributo direto justamente porque o mercado ali não te dá margem para que você repasse o tributo né você por exemplo se você conseguisse se você repassasse o tributo sendo ele um tributo indireto nessa classificação talvez você não conseguisse vender o produto né porque ninguém iria comprar justamente com tributo enfim é uma uma classificação equivocada né que hoje muita parte boa parte da doutrina já considera já condena esse critério de repercussão econômica né um critério artificial e totalmente sem fundamento científico né e a a ciência aqui das finanças públicas e política fiscal já vem demonstrando que esses critérios já repousam aqui numa simplicidade de ignorância e vai ser interessante que vão ter alguns dogmas gerados pela citação dessa classificação que vão realmente comprovar a periculosidade dessa classificação e mostrar a falibilidade dela também né e o critério da repercussão econômica como eu disse é o critério de classificação dos tributos diretos e indiretos mais utilizado né mas esse critério ele ele apesar de ser considerado errado por alguns autores esses mesmos autores eles utilizam alguns essa divisão de tributos indiretos e indiretos de tributos indiretos e indiretos justamente porque existe uma praticabilidade uma conveniência didática e administrativa dessa classificação né mas muitos desses autores já utilizam outros critérios né para classificar o tributo indireto e indireto né mas são critérios basicamente para fins didáticos e conveniência administrativa né embora esses mesmos autores saibam de antemão que é por pura conveniência mas que essa classificação é imperfeita e artificial e alguns outros critérios para classificação entre tributos diretos e indiretos que não critério da repercussão econômica seria o critério de lançamento e o critério da temporalidade de incidência critério de lançamento desde logo a partir do momento que eu já coloquei o olho já vi que era um critério que pô não faz muito sentido porque justamente o lançamento é comum a todos os tributos né o que vai diferenciar a forma de lançamento né mas segundo essa classificação tributo direto seria aquele tributo cujo sistema de arrecadação seria feito pelo lançamento nominativo né pela própria pessoa tributo indireto seria que aquela cuja arrecadação seria feita sem o lançamento pela própria pessoa né seria o tributo que você é é o ICMS que você é o contribuinte de fato né que vai pagar no mercado você não faz o lançamento daquele tributo né mas esse critério novamente o Alfredo Becker ele fala que não tem nenhum valor científico e as investigações modernas sobre a natureza do lançamento vão revelar que o lançamento é um momento lógico que vai existir todo em qualquer tributo e esse critério também não tem mais um valor prático porque com a evolução de uma política fiscal houve alterações aqui numa legislação tributária de modo que em determinadas hipóteses o sistema seria recolhido por um sistema de lançamento nominativo e em outras hipóteses seria recolhido mesmo sem a formalidade instrumental sem o lançamento nominativo mas por outras formas de lançamento e outro critério seria o critério da temporalidade da hipótese de incidência e o tributo nessa critério de classificação de tributo direto e indireto o tributo direto seria aquele que a incidência a hipótese de incidência seria uma situação permanente durável continuada no tempo e o tributo indireto seria aquele fato instantâneo situação instantânea que possa ser isolada no tempo só que aqui vai faltar uma base científica e uma praticabilidade também esse critério porque segundo aqui o professor Alfredo Becker a hipótese de incidência não seria uma monade e a composição da hipótese de incidência seria formada por uma combinação de atos e fatos e um apunhado de fatos bota fato nisso e a verdade aqui em relação a esses dois critérios que não vai existir nenhum critério científico que vá conseguir embasar essa classificação de tributos diretos e indiretos já que é uma classificação impraticável vou fazer uma pausa de tributos